Oi, 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 oi! Tudo bem, gente? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, né, gente? Mostrando o meu novo celular, que é o iPhone 8 Plus. Pra quem não sabe, eu tinha um Galaxy J7 Prime e tem até vários vídeos aqui no meu canal sobre o meu celular. É só clicar no meu canal e assistir os meus vídeos. E é isso, gente. Eu troquei o meu celular J7 Prime pelo iPhone, porque eu queria muito um iPhone novamente, porque pra quem me acompanha há um tempinho sabe que eu já tive um iPhone e era o 4S há sei lá quanto tempo atrás, mas enfim, gente. Eu voltei pra Apple, voltei pra iOS. Eu tô gravando o inbox, né, do meu aparelho. Vou mostrar tudo direitinho como ele é. Mas, gente, eu gravei um vídeo de eu mostrando o meu celular dia 1º no caso. Eu comprei no dia 31, gravei no dia 1º e hoje é dia 9. Gente, aconteceu tanta coisa com esse celular. pra vocês não ter emoção de que uma moto passou por cima dele. Tipo, ele tá intacto aqui, graças a Deus. E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Então, vamos lá, né, gente? Foque em mim, tá? Esquece o som que tá rolando de fundo e foque em mim. Então, eu queria muito mostrar eu abrindo meu celular. Na verdade, eu até gravei, né, eu mostrando. Só que a minha câmera não estava gravando. Então, eu vou mostrar aqui já aberto, já feito tudo, tudo, tudo. Então, gente, essa aqui é a caixa. Tipo, ela é muito massa porque é meio que de alto relevo, eu não sei se falar. Enfim, ela é muito bonita. A caixa é assim, o meu celular é de 64GB, né, porque eu não tenho dinheiro pra comprar o de 256, eu acho, não sei. Corrigem se eu estiver errada. Então, vem com esse papel aqui, que vem as instruções, o celular, a chavinha e tudo mais. A figurinha que sempre vem no iPhone. E aí vem o carregador, que eu já pego. Vem esse carregador aqui, normal, da Apple. Vem um fone. Fone normal não vem o adaptador, eu não sei porquê, porém eu sei. Eu pesquisei um pouquinho porque não tinha vindo o adaptador e aí a Apple falou que não ia mais disponibilizar o adaptador para iPhones e celulares, porque agora vai ser pago. Enfim, é um azar meu, sorte de quem comprou antes e bem. Mas eu nem ligo porque eu não escuto música com o carregador, não. Então, esse é o meu celular. Ele é assim, ele é o Gold. Rose Gold, não é o Gold, na verdade, não é a Rose de Rose. Ele é meio rosa, meio rosa pastel, enfim, ele é muito lindo, gente. Ele é assim de lado, olha. Aqui vem as entradinhas do fone. Aqui vem o volume, o negócio de colocar no silenciador. E ele é só assim, só tem esse buraco aqui que é do fone e do carregador. É vidro atrás, normal, bonitinho e tudo mais. E aí ele tá assim, eu já até configurei ele. Eu queria muito a minha conta antiga. Tem vários aplicativos pagos e tudo mais. E ele tá assim, gente, muito lindo, né? Então, a câmera do celular e aquelas coisas, né? Nossa, eu sou muito burra, né? A pobre. Eu fui na loja da Claro, aí eu peguei, eu acho que o XR Max, não sei. Aí ele tinha o modo retrato frontal. E eu falei, não, porque o meu celular não vem modo retrato frontal, fiquei doida. Aí, é, só isso. Ó, eu vou tirar uma foto. Aqui vem os ajustes do modo retrato. Aí tem a luz estúdio, tem a luz de contorno, luz de palco. E luz de palco comum, que é a preta e branca e luz natural. É assim, gente. Olha a minha parede. Eu botei um lençol, olha. Enfim, ela é bem boa. Eu gosto bastante da câmera. E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu mostre meus aplicativos, posso mostrar pra vocês. E é isso. Meu antigo celular, eu vou mostrar a diferença do meu antigo celular. Meu antigo celular era o J7 Prime. E era esse aqui, que eu também amava ele. Ele tá muito cheio, já, já, é 32 gigas. Já limitou esses 32 gigas. Porém, eu apaguei algumas coisinhas e aí saiu. E aí é esse, gente. Ele era muito lindo, eu amava. Fiz vários vídeos com ele aqui, tá? Eu vou até deixar na descrição. Ou vocês dão no meu canal, que vai estar todos os vídeos com ele. E olha a diferença. Eu achava que era do mesmo tamanho, mas o iPhone é maior, olha, gente. É bem grande o iPhone. E é assim, comparando os dois, né? Não tem nem comparação. Mas é muito lindo esse. E esse é o meu novo celular. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito... Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, que é Lolozinho. Eu postei várias e várias fotos que eu tirei nesse celular, tipo... A câmera é maravilhosa, gente. Vá no meu Instagram olhar, porque é maravilhosa. E é isso. Eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.